Então, em alguns postos a gente tem o transformador, tá bom? Então, isso aqui faz a função de transformador. Então, tem alta tensão lá no fio, um exemplo, né, de energia. Aí ele passa pelo transformador, aí ele baixa mais a energia para ir para a sua casa, né? Aí a energia não vem como está lá no fio de alta tensão, então ela é baixar a energia pelo transformador e vai para a sua casa, para não queimar televisão, não queimar ferro elétrico, né? Esse aqui faz a mesma função, tá bom? O retificador. Então, os fios entram nele aqui, ele retifica a energia. Lá do estator ela vem com mais ou menos 43 volts, 40 ou 45, tá bom? E ela passa pelo retificador e ele retifica ela e transforma apenas em 12, 12 volts, no máximo 14 ou 15. Porque esse formato que é isso vai queimar farol, vai queimar as lâmpadas do painel, dos piscas, tá bom? Então, tem que ser baixada a energia que faz a função dessa peça, tá bom? Então, olha lá os fios de novo, que vem lá de baixo, ó. Então, do estator nós temos o amarelo, que vem lá do estator, né? E temos o branco. E temos o verde, que tem que estar em todo o sistema, tá bom? Então, ó. Esse fio amarelo, desculpa, esse fio branco ele entra aqui dentro, né? Amarelo, ó. Ele entra amarelo e agora ele vai, ele entra amarelo, desculpa pessoal, amarelo não, branco. Esse fio branco, ele entra branco no retificador e vai sair agora vermelho, tá bom? Ele vai sair vermelho, ó. Entra branco, vem lá do estator e ele vai sair com a cor vermelha, certo? E essa cor vermelha, ela vai direto lá pra bateria, tá bom? Vai carregar a bateria, certo? Então, aquele fio, esse fio vermelho aqui, ó, que é conectado lá na bateria, ele antes era esse branco, tá bom? Sai vermelho agora. Aí, esse amarelo, ele só dá uma volta aqui, ó. Dá uma volta aqui no retificador. O retificador puxa um pouco da energia dele, tá bom? Só que ele continua sendo amarelo. Ele só entra e sai. O retificador puxa um pouco da energia dele pra ele não ficar muito alto, mas ele sai de novo, tá bom? Entra, ele dá só um passeio aqui, deixa um pouco de energia no retificador e volta regulado, tá bom? Tem pessoal que chama também regulador de voltagem, retificador, regulador de voltagem, a mesma coisa. E tem o verde, tão entendendo, né? Então, esse vermelho sai agora e o amarelo também, tá bom? O amarelo deixa um pouco de energia e volta de novo, essa energia, tá bom? Pra não ficar muito alto. Tá bom? Esse aqui é o interruptorzinho, ó. Interruptor não, terminalzinho. Do retificador. Repara que ele tem quatro entradas aí, ó. Ele vai ligado aqui, beleza? Sim. Então, vamos lá.